Opa, que legal, hoje é dia do prefeito, alô prefeito Canarinho, administrando bem a cidade de Mucama. É dia do prefeito, hoje 14 de abril, fala o senhor. Prefeito Canarinho, um abraço. Aí a gente. Epa, legal, obrigado aí gente. Tô aqui atrás do Helio, do restaurante Mucama, tudo bem, hoje é dia do prefeito. Tudo bem, LTV, boa tarde a todos, queria parabenizar aqui o nosso prefeito Canarinho e parabéns. Obrigado, prefeito Canarinho, um beijo ao senhor, LTV. LTV, é pra você, tudo bem? Hoje é dia 11, não é isso? Dia de abril, a diretora Magnolia. Hoje é dia do prefeito e todo o Brasil, fala, manda uma louca. Canarinho, tudo de bom, que Deus lhe abençoe, que você continue sendo esse exemplo de gestor. Um abraço, núcleo gestor da Escola Rafael, tia Betta. Opa, vamos dar uma louca também. Parabéns, meu prefeito, Deus te abençoe, te dê muita sabedoria pra tu erguer mais um ano e mais um próximo ano, nosso prefeito. Obrigado, grande incentivadora, coordenadora Leinha. Parabéns, Canarinho, parabéns pela grande liderança, pela linda administração e continue com muita saúde, dando esse prosseguimento a todas as ações no município. Obrigado, a senhora também manda um abraço, prefeito. Parabéns, prefeito, tudo de bom na sua vida. Obrigado. Obrigado. É pra você, obrigado a vocês. Digo, Canarinho. Amém. Valeu. Parabéns, prefeito. Obrigado. E pelo corpo aqui de docentes, olha só que legal. Parabéns, prefeito Canarinho, 14 de abril, dia do prefeito. Que bacana aqui. Parabéns, prefeito. Epa, que legal, obrigado, desculpa aí, eu fiquei até pisando aqui na nossa foto. Não tem isso, eu não sei lá. Pois é, dá de ser assim, gente, obrigado, desculpa aí, atrapalhar, me intrometer aí. LTV, parabéns, prefeito Canarinho, dia do prefeito, 14 de abril. Valeu. Hoje é dia 14 de abril, dia do prefeito, tudo bem, senhora? Qual é o seu nome? Tudo bem, Ana. Tudo bem, dona Ana, pode falar. Quero parabenizar o nosso prefeito Canarinho pela bela atuação que ele tá fazendo no nosso município. Obrigado, dona, felicidade. Alô, prefeito Canarinho, hoje é dia do prefeito. Fala aí, parabéns aí, prefeito. Parabéns, prefeito Canarinho. Abraço, dá um parabéns aí, prefeito, hoje é dia do prefeito. Parabéns, prefeito, parabéns. Legal, né, parabéns mesmo. Hoje é dia do prefeito, aí o pessoal tá trabalhando aqui, ó. Que legal, pegando aqui no pesado, na lagoa. Pois é, manda um abraço aqui pro prefeito, senhor. Vai, vai. Pode falar. Um abraço pra você, prefeito, esse é o seu dia, viu? Tá? Obrigado, sucesso, 14 de abril, dia do prefeito. Sucesso, é dia 12 de abril, viu? Amém, beleza, pessoal trabalhando aí. LTV é pra você, um beijão pra todos vocês. Valeu. Tudo bem, Ana, sua idade, hoje é dia 14 de abril. É, parabéns para o prefeito. Legal, prefeito Canarinho, né, dia do prefeito. É, é verdade. Fica com Deus, dona Soledad. Obrigada. Parabéns, prefeito Canarinho, hoje é dia 11 de abril, dia do prefeito. Parabéns ao prefeito Canarinho pelo excelente trabalho que tem feito na nossa cidade, nosso município. Estou sem que Deus abençoe, né, dando muita saúde e paz pra que a gente possa trazer o progresso pro município Mucama. Obrigado, chefe de gabinete de ônibus. Valeu, LTV. Um abraço, meu irmão. Tudo bem, Ronaldo Romulo no ar, tudo bem com o senhor? Tudo jóia, tudo certinho. Hoje é 14 de abril, dia do prefeito, se eu tenho algum recado. Parabéns para ele pela excelente administração. Muito boa, muito boa. Exemplo para todos os prefeitos regionais. Legal, obrigado aí. Um abraço, Ronaldo Romulo. As suas horas, a gente põe a sempre. Um abraço, Canarinho. Tudo de bom. Legal, obrigado. Sucesso, hein? Tudo de bom. Epa! Afrantei aqui, ó. Prefeito de todos, nosso grande Canarinho, que teve do Poço Veito uma obra maravilhosa. Tá de parabéns à administração do Mucambo. Hoje é dia 11 de abril, dia do prefeito. É prefeito Canarinho. Não faça não que hoje é dia do prefeito. 11 de abril. Parabéns, prefeito. Eu estou fazendo todas as realizações aí, mostrando. Ele está aqui ocupado. Eu estou fazendo todas as realizações aí, mostrando.